E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Tinha muita gente me pedindo pra fazer o desafio do mendigo da XJ6. E galera, hoje a gente vai fazer o desafio do mendigo da XJ6. Tem muita gente que eu acredito que ainda não conhece esse quadro aqui no canal, então eu vou explicar como que funciona, beleza? Vai funcionar da seguinte forma, eu vou parar a minha XJ6 em algum lugar aqui no centro e vou sentar no canto da rua e vou esperar passar alguém pra me pedir algum dinheiro. Na hora que passar alguém e eu pedir um dinheiro, se a pessoa me der algum dinheiro, eu vou e revelo que eu tenho a XJ66. Porque daí a gente tem que ver a reação da pessoa que me deu o dinheiro, se ela vai achar ruim ou se ela não vai ligar de ter me dado dinheiro. Mano, esse vídeo é sensacional, esse vídeo é zica! E eu queria pedir pra você que não é inscrito ainda aqui no canal, mano, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora. Porque só se inscrevendo que eu sei que você quer que eu traga novos vídeos do mendigo da XJ6 aqui no canal. Então, mano, para tudo e já se inscreve aqui agora, beleza? Também vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes para o mendigo da XJ6, mano. Hoje o vídeo, tomara que dê tudo certo e seja um vídeo épico, igual na maioria das vezes foi. Quase caiu o capacete aqui, beleza? Bom, galera, agora chega de enrolação e vamos na captura de alguma moedinha, beleza? Partiu! Ô, parça, beleza? Sim, mano. Ô, vou falar pra você, velho. Faz hora que eu tô aqui nesse chão aqui, mano. Tô pedindo dinheiro pra me comer algum negócio aí. Você não tem um centavinho pra me arrumar, não? Ah, mano. Sempre é o mesmo papo, mano. Não, mas... Como assim? Toda vez que os caras pedem, você passa dois metros ali e o cara tá fumando. Não, mas o dinheiro é pra comer, mano. Falar pra você, eu não sei nem como, porque eu sou gordo desse jeito. Faz três dias que eu não como, velho. Não como nada, nem uma coxinha nervosa. É pra comida, né? Não, é pra comer. Eu juro. Ó, mano. Vou fazer essa caridade pra você aí, mano. Mas é pra comida? É, pra comer. Pra comer. Demorou então, mano. Nossa, mano. Deus te abençoe, velho. Deus vai te dar tudo em dobro. Já era então. Jesus te ama, irmão. Tamo junto. Também, mano. É nóis. Mas não é longe daqui não, né? Não, mano. Tem uma padaria pra lá. É. Demorou. Eu vou de moto. O que é? Eu vou de moto. Como assim você vai de moto? Ué, eu vou de XJ assim. Ué, tá louco, mano? O que? Não, tira a mão da chave. Não, não, mano. Não, tira a mão da chave. Tá louco? Não, mas... Como assim você vai de moto? Não, ué. Eu vou de moto, eu tenho essa XJ aqui. Você fica pegando dinheiro e tem uma XJ. É, mas eu comprei a XJ desse jeito. Não, não. Pegando dinheiro de trouxa, entendeu? Não, não. Devolve a chave da moto. Ué, você pega dinheiro... Pô, mano. Mas que mal que tem eu ter a moto, velho. Ué, como assim você tem uma XJ e fica pedindo dinheiro na rua? Não, não. Colocar uma gasolina. Tá louco? Tem dessa não, mano. Não? Não. Ô, louco, mano. Então tá, então, seu dinheiro de volta, então. Você vai devolver a chave? Tô, essa bosta aqui. Então, beleza, então. Você, você. Fala, irmão. Eu vou procurar outro trouxa pra ganhar dinheiro. Porque se você não deu certo. Mas fica... Tamo junto, viu? Tamo junto. Opa, irmão. Beleza? Tranquilão? Tranquilão? Ô, mano. Fala pra você. Faz hora que eu tô aqui, mano. Pedindo dinheiro. E eu queria comer só um bagulho, mano. Fala pra você. Eu não sei nem como que eu tô gordo desse jeito, tio. O quê? Faz três dias que eu não como, mano. Mal louco, mas também é gordo que eu. Ah, então, mano. Eu não sei. Acho que é doença. Não sei, mano. Fala pra você. Eu só queria comer um pão com mortadela ali na padaria, sabe? Tomar um todinho e, sabe? Só que, mano... Ô, louco, irmão. Se você me ajudar, me dar qualquer moeda, Deus vai te recompensar demais, tá ligado? Ô, mas é pra comer mesmo, mano. Certeza. Não, pra mim comer. Eu já nem bebo, mano. Eu só bebo todinho, tá ligado? Caralho, irmão. Você tá bonado, hein, tio? Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, mano. Tem a carteira recheada, tá ligado? Não, mas se Deus quiser, Deus vai abençoar. Se Deus quiser, um dia nós chegar lá. Valeu mesmo, hein, mano. Você vai conseguir ficar cabuda, morou? É, nós? Que Deus te retribua. Agora eu vou lá. Se você quiser uma carona, eu te dou uma carona aqui na J6. É, mas como assim, mano? É que essa moto aqui, na verdade, ela é minha, sabe? Ué, e como que você tem uma XJ6 e não tem dinheiro pra comer, parça? Ah, eu fui pegando dinheiro de um trouxa aqui e um trouxa ali, né? Trouxa? Quem que é trouxa, rapaz? Comprou um XJ, né, mano? Você acha que você tá falando com quem, mano? Não, não. Ué, aqui, rapaz. Tira a mão, devolve meu dinheiro. Não, você já me deu o dinheiro. Seu dinheiro é meu, já. Já é meu. Você tá tirando, rapaz. Você tem uma XJ6 e tem dinheiro pra comprar um pão, ô? Então, mas... O XJ6 é pra isso. Eu tô capacitado, não sei. Não, mano, não, não. Calma, mano, calma. Não, então devolve meu dinheiro, mano. Você tá tirando. Não, não vou devolver. Você me deu, pô. Ah, que dê, rapaz. Achei que você era mendigo. Você tem uma XJ6, rapaz. Mas eu sou o mendigo da XJ6. Ah, vai tomar no meio de... Para, tio. Eu tô ficando brabo, parça. Não, mano, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai te retribuir. Devolve o capacete. Eu vou dar o meu dinheiro logo. O capacete. Deus vai te retribuir, mano. Eu vou levar o capacete. Pra que você vai levar o capacete? Você levar o capacete, eu vou chamar a polícia, porque isso aí é roubo. Ah, coitada. Dá licença, rapaz. O dinheiro você me deu. O capacete eu não te dei. Vai ser na frente dele, seu rapaz. Não, então, então, então. Tô, tô. Pra acabar a história. Valeu, ei, tá? Ah, valeu. Da próxima eu pego você. Eu pego o seu dinheiro. Fé no pai que o dinheiro sai. Bravão ainda. Quer pagar de macho. Oi, moça. Oi. Moça, eu falava pra você. Eu podia estar roubando, matando. Mas eu queria pedir um trocadinho. Você não tem? Porque é tipo assim, faz hora que eu tô aqui, sabe? Na verdade, já faz dias. E eu só queria comer um negócio. Você não tem um dinheiro pra me arrumar, pra eu comer? Sério? Nossa, dois reais. E tem um real também. Três reais? Pra você. Moça do céu. Você é uma benção de Deus. Muito obrigado. Também. E você é muito linda também, tá? Prazer. Bom, brigadão, hein? Deus te abençoe. Nossa, essa moto é sua? É, bonita, né? É uma XJ. Bonita ela é, mas e essa cena, o que você tá fazendo? Pedindo dinheiro. Oi? É que assim, de vez em quando eu saio pra rua e peço dinheiro, sabe? O documento dela tá atrasado. Eu não quero saber. E daí eu tô juntando dinheiro dessa forma, pra mim pagar o documento dela. Moça, ridículo isso. Dei de bom coração pra você. Ah, mas é porque você é um amor de pessoa, né, moça? Quer o dinheiro de volta, moça? Claro que eu quero. Você quer? Eu vou devolver, porque você é muito linda essa ali. Que melhor é a moto que você tem. É, não é verdade. Mas, poxa. O que você acha da gente pegar esses três reais aqui e comer uma coxinha junto? Eu e você? Daí, né, pega e vai de moto. Eu vou fazer uma casa do meu namorado. Ah, você tem namorado? Não, então deixa quieto, né? Claro. Deixa quieto, deixa quieto. Se tem namorado, então deixa. Mas, obrigado pelo dinheiro, viu? O que você vai fazer agora? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui. Vou pedir mais dinheiro pro pessoal. Você quer anotar meu número? Não sei, a gente se quer. Ah, eu posso anotar. É você que sabe. Tem celular? Tem. Tem, né? Sabe por que eu tenho uma moto? Eu tenho que ter um celular também? Tem. Eu tenho que ter um celular, ó. Esse é gatinho. Deixa eu anotar meu nome pra você. Você achou bonito? Nossa, obrigado. Mas você tem namorado. Cuidado, hein? Tenho. Cuidado. A gente tá brigado. Você tá brigado? É, mas... A gente queria demais. É, então, mas deixa vocês brigarem lá. Só me manda mensagem se você estiver solteiro, beleza? Então, anota aí. De noite. Anota aí meu número aí, vai. Tá. Anota. Porque eu não vou anotar, né? Eu não vou mandar mensagem se você tem namorado. Agora se você ficar solteiro, se você quiser mandar uma mensagem, eu não sei. Não. É, nove. Ok. Seu nome é qual? É Mike. Tá bom. Beleza? Tá. Foi um prazer, viu? De noite. A gente se vê, então. De noite? Mas já? De noite. Beleza, então. Você não quer ir agora? Não. Agora eu tenho que ir mesmo. Vamos agora, eu te levo. Não dá? Eu te mando mais, né? Ah, beleza, então. Ai, ai. Aí sim, hein? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Acabei de chegar aqui em casa e, mano, hoje foi zico o negócio, mano. Apareceu até um contatinho. Vocês viram? A morena prisou na XJ6. Que loucura, mano. Fora os outros dois lá, bravão, né, mano? Por causa do real, mano. Esses caras, mano. Eu vou te contar. Ô, nego, mão de vá. É tenso, galera. É tenso. E a gatinha, né, mano? Pegou no telefone. Vamos ver se ela vai me mandar alguma mensagem. Porque eu não vou mandar. Vocês viram que ela tem namorado. Então, eu não vou mandar mensagem, beleza? Vamos encerrando o vídeo por aqui. E não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar trazendo o vídeo do mendigo da XJ6, beleza? E vamos explodir o like. Seu comentário é muito importante porque eu leio todos os comentários, beleza? E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.